Minha vizinha se fazia Pagou o price Minha amiga se fazia Minha prima se fazia Minha tia se fazia Pagou o price 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 Chaudi nyo nyo di merda dizia Eu tinha um dia de merda dizia Minha tia não ouvia, tava de bem Paga pra mim, meu sobrinho Tamo a tomar já agora Tamo na missa agora Pagou o price Esse meu tio baixinho é portador de bichinho Pagou o price A cena pagou o price A cena pagou o price 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 Eu tenho uma prima Se fazia de clevar Muitos cajos já louvarem Pegava cash e momane Se apaixonou por pastora Oração com ela Pagou o price Tá levado no mundo a dor Agora sou pega a bíblia Deu jejum do meu niga Pagou o price Minha vizinha Preguiçosa Só os tenta então La abandonaram Pagou o price Minha amiga Como ginga Mas pra mãe te damos de dono Levo chapadas Pagou o price Minha vizinha Se fazia Pagou o price Minha amiga Se fazia Pagou o price Minha prima Se fazia Pagou o price Minha tia Se fazia Pagou o price 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 E como Money talks play Obrigado.